Foram exatos 14 dias entre a morte do presidente da cooperativa de ônibus, Ismael Favacho, e a prisão dos acusados pelo crime. A vítima foi assassinada com quatro tiros no dia 27 de dezembro do ano passado, na rodovia do Tapanã. As investigações começaram logo após o crime e foi através de imagens do Circuito de Segurança de Residências e Comércios da área que a polícia identificou o táxi usado na ação. Depois de chegar ao automóvel, os policiais perceberam que havia semelhanças entre o carro usado na morte de Ismael e no que foi usado para assaltar uma casa lotérica dentro de um supermercado no bairro da Cidade Nova. Como um dos acusados foi preso durante a ação, bastou que ele fosse interrogado. Lesterson Tiago Favacho confessou que participou da morte do empresário e entregou a localização de seu comparsa. William Mackenzie Jr. foi preso no município de Benevides. O acusado estava com a perna machucada do tiro que recebeu no dia do assalto a lotérica. Primeiro, nós começamos analisando as filmagens onde nós identificamos o veículo que foi usado no dia do crime, que era um táxi, um taxiana branco. E a partir dessas imagens, nós começamos a traçar nossa linha de investigação, sabendo que era um táxi, estudamos as características do veículo e caímos em campo mesmo para poder identificar um carro que tivesse aquelas semelhanças. E fomos nas cooperativas, nos pontos de táxi. Foi um trabalho realmente bastante exaustivo. Os dois são considerados indivíduos extremamente perigosos. Inclusive, o William estava foragido há um mês do centro de recuperação do coqueiro e, de acordo com a polícia, se preparava para cometer um novo assalto. Para a delegada responsável pelo caso, o crime ainda não está totalmente esclarecido. Por isso, as investigações vão continuar. Inclusive, eles são participantes de outros crimes também, participaram do assalto, participaram... E outras investigações aí vão surgir com a prisão desses indivíduos. Eles formam uma quadrilha que estão praticando os assaltos em Belém, uma quadrilha que tem membros de lá do Curuçambá, tem membros de Benevides e de outros lugares. Então, a gente quer realmente, depois, com essa prisão, a gente acredita que vai desbaratar outros casos aí, outros crimes vão ser solucionados.